Momento de Poesia De Albano Souza Quimeras Minhas Fica, não voos para lá de mim Cola-te num abraço ao meu corpo fatigado E compõe as asas do novo voo Fabricado por cima de um prado azul Onde plantaremos a palavra meu amor E serás ali meu enlevo ser amado Fica, segmenta a minha alma com raios da tua luz Abraçando-me num sorriso que seduz Enquanto eu enfeito o teu alteroso amor Como se ele fosse forrado de calor Pondo o meu sangue em mutim Avivando o devaneio de ser teu até ao fim Fica, não vais, não partas hoje, agora E ilumina com saberes a minha estrada Nesta senda que se empina e me devora Dá-me o teu leve respirar Doce, doce, doce lufada de ar Que acorda e soletra o verbo amar E me ensina nova letra E nova forma de andar Fica, fica, permite-me o devaneio Pedir-te Fica Fica Fica